Música Tá começando o Rancho da Viola gente, nós somos o canal 11 TV Educar Nós estamos presentes aqui na cidade de Ponte Nova, Dom Silvério, Mariana Até Ouro Preto estão pegando a gente tabela lá, um abração para quem está vendo a gente em casa aí hoje Muito obrigado por receber a gente aí na sua casa mais uma vez Hoje a gente está recebendo aqui hoje um grande amigo, grande velho amigo dos bons tempos Que está fazendo um trabalho muito legal na noite Ele toca num lugar que não tem dono lá o lugar não, que ele toca Daniel Zero Grau Todo programa a gente pega no pé, ou do Agil ou do Daniel Estou conversando aqui com o Sérgio Pires e com a filha dele, Tamires Lima Linda menina, graças a Deus, puxou a mãe Graças a Deus, gente Seja bem-vindo aqui no Rancho da Viola Sérgio, quanto tempo você já está lá no Daniel? O vídeo está indo para, acho que é dois anos Dois anos? Você está tolerando o Daniel? E ele me tolera Olha, é uma troca, né? Olha, ela é boa, bom demais É, o Daniel, eu sempre brinco com ele Porque eu falei, Daniel, ele já esteve aqui no programa, né? Você esteve aqui também? Que você estava com os dois? Não, no dia veio ele e o Alisson Ah, é o Alisson, o Alisson que esteve aqui com ele Isso, aí depois veio eu e o Alisson Eu falei para o Daniel que ele precisava ter uma casa noturna aqui em Ponte Nova Se ele tivesse uma casa noturna aqui, ele ia se dar muito bem Não, ele é bom, ele é bom de marketing Eu achei muito interessante a propaganda que ele fez há pouco tempo Ele mandou, assim, uma foto de uma mulher que estava presa Aí ele falou assim, gente, o Alisson, está vendo essa mulher aí? Ela está presa, não sei o que Aí eu estou ouvindo você, o que você está dizendo? Você está falando, Serela? Mas, está preso de fazer alguma coisa errada Mas eu queria saber se vocês vão vir para assistir o jogo Se bem do carro também que ele colocou Se bem do carro E assim, ele tem uma sacada, sabe? Ele prende a atenção, assim, e ele é muito bom Aí ele faz a live lá com a gente Ele coloca lá, deixa ele meio transtornado, né? Porque a gente está no líder, mas, bom demais Não, o bom é quando vem Ageu, Cícero, João Batista, eu A porcariada desce toda em cima Só com um comentário bom, rapaz Dá vontade de você ficar rindo Eu só vejo falando, porque Se não é me dispensa lá Mas ele é o dono do melhor boteco da cidade Vai xingar lá agora Vai mostrar que é a plaquinha É, que é a plaquinha Qual o tempo na estrada? Música O Vigílio Que eu profissionalmente Eu acho que deve ter Está indo para uns 10 anos já Você está velho, hein, cara? Nada, bom Eu comecei novo, tinha 12 anos Carinha de 20 Aqui, e Itamires? Por que você resolveu ser músico, Itamires? Você falou assim Ah, vou me lascar todo na vida Vou ser músico Por causa do meu pai Desde pequenininho eu escuto meu pai Tocando, eu sempre gostei De cantar aí Aí eu resolvi Mas tem 7 meses que eu estou Você começou 7 meses atrás Profissionalmente O que você está vendo à noite? Você esperava isso aí? O melhor, o pior? Como é que é? Eu estou com o mesmo Eu estou gostando Está gostando? Estou gostando No princípio tudo é festa, né, Zé, gente? Depois piora um pouco Depois piora É, do princípio assim não Mas ele já gostou, né? Não, é muito bom Tem problema com qualquer profissão Tem, né? Com qualquer profissão A gente sempre quando traz alguém que canta aqui A gente fica só botando o pessoal para cantar A gente fala das coisas boas E fala sempre das coisas também ruins que acontecem Para quê? Para tentar O nosso papel da imprensa É informar quem está em casa Mostrar que a profissão não tem Como toda profissão Falar do lado bom e do lado ruim Porque se a gente não falar Fica só acontecendo as coisas ruins, né? Não muda É Né, Zé? É, o pessoal imagina que às vezes é só glamour, né? Não é, né? Mas igual você falou É como qualquer profissão É Seus altos e baixos Por que que você resolveu ser músico? Você trabalhava na Botofil? Botofil Você trabalha ainda? Não, mas mesmo... Não, não, saia de lá Mas... A música começou a dar de fato Eu vou trabalhar na Botofil pra quê? Vai ser bom Mas isso aí foi antes de... Não foi quando eu... Foi paralelo Foi paralelo, eu lembro Que eu comecei, né? Que... Todo mundo falava Eu falei isso da outra vez Falei assim Gente, vai tocar que tem um músculo de vigília Tá rico Então vão... Vai entrar nesse meio que vai ganhar dinheiro Vai Escuta o que ele tá falando Entra pra você ver o tamanho do aburricimento que você vai ter Mas eu sempre gostei muito de música Eu... A minha infância não teve muita influência na família Mas sempre assim, ouvindo rádio, ouvindo música As músicas da época dos anos 80, né? Que eu alcancei mais Foi naquela época E... Logicamente teve as influências lá E eu acho que levou Aí que eu tinha um conjunto lá Na cidade onde eu morei Que era até do Cícero Moreno Era ele É... O meu ex-cunhado Que é irmão dele Chama Ron Yvon Que eu acho que os dois Já teve aqui no trabalho Isso Aí... E o Anderson Teixeira Que hoje tem Belo Horizonte É... Um músico mesmo... Gente fina demais Tem uns irmãos também Que estudam lá Mas hoje eles não trabalham mais com música Aí eu ficava vendo eles tocam E tal E aquela coisa Me deslumbrava um pouquinho E... E vem a vaidade, né? Que música... A gente tem a vaidade A gente já não toca só pra gente A gente toca, né? A gente quer que as pessoas vejam O trabalho da gente Então assim... Na minha época principalmente, né? Eu sempre muito tímido, né? Eu olhava assim Os caras E falava assim Esses caras tem namorado Da outra função Começa a tocar aqui Que vai chover mulher A música... Vai chover no meu amor A música tá muito ligada A vaidade, né? A música é muito vaidosa O artista, né? A gente quer realmente mostrar A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? É perigoso É um perigo Não deixar subir a cabeça Achar que... É porque o músico tá sempre evidência Tá em cima do palco O mundo inteiro tem muito exemplo disso, né? Da turma que morreu cedo por causa de droga A Janis Joplin O Jimi Hendrix O... Aquele cara do Charlie Brown Jr. Eman House Eman House Começa a entrar e começar a ir pro outro lado, né? Aí vai povoar no planeta É... Tem umas exceções, né? Mas ninguém vai conseguir ser exceção Exceção é exceção É pra um ou dois É... O negócio é a pessoa fazer o trabalho Saber que você tá fazendo o trabalho E tentar fazer o melhor possível E... Saber o senhor Tem coisa que me convém Tem coisa que não convém E saber levar Tem nada a ver a pessoa divertir um pouquinho Mas tem que saber como levar as coisas Na década de 70 A princípio da década de 70 Teve uma... Uma revista de rock Não sei se era a BIS Ou é a Rolling Stones Eles fizeram uma... Uma pesquisa Dos artistas mundiais Dos músicos Que tinham a vida mais louca Que eram os... Os que estavam... Na... Tipo assim Fizessem uma lista dos que iam morrer primeiro Primeiro da lista O Keith Hitcher dos Rolling Stones Aquele doidão Guidaíza dos Rolling Stones Que o cara é louco Cheira, fuma, aplica Deu sorte Ele era o primeiro da lista E todo mundo ali Tinha o segundo lugar O terceiro Que levava a vida mais louca Hoje Nós estamos em 2019 Todos da lista morreram Menos ele Ele era o primeiro da lista Ele tá vivinho até hoje E é louco Completamente louco Com droga Com tudo e qualquer coisa Sobrevivente Exceção É porque Na regra Morre todo mundo cedo É As pessoas não podem olhar assim Porque a pessoa tem um tal De falar assim Ah eu vou Vou beber Vou fumar Vou fazer isso aqui Porque fulano faz isso aí Tá aí até hoje Mas cada pessoa É cada pessoa Tem um organismo É um organismo diferente Então não pode brincar Com essas coisas não Vamos cantar Bora Bora O que você vai cantar? Sei mais Tamires O que vocês vão fazer? Deixa a Tamires mostrar um pouquinho Do trabalho Bora O que vai ser Tamires? Vamos terminar esse bloco Vamos terminar o bloco Com a Tamires cantando E a gente volta no segundo Vamos cantar Evidências? Vamos lá então Evidências quase ninguém conhece Uma música nova Foi lançada Imagina novinha agora Lançada Vamos no refrão? Vamos lá Só no refrão Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Que dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Olha a noite de volta com o Rancho da Viola aqui Gente, olha Você tá chegando aí agora? Eu tô recebendo aqui hoje o Sérgio Pires Que é um músico excelente aqui da nossa região E a Tamires Lima Que é filha dele Que tá cantando maravilhosamente bem Tá sete meses Sete meses já ganhou o festival Que negócio é esse? Conta aí pra nós Então, é um amigo meu O Pelinho Eu falo com ele que eu tenho que agradecer É o Paulo Júnior Pelinho Eu falo com ele que eu tenho que agradecer ele muito Porque Assim, ele mandou essa inscrição pra mim E na última hora Aí eu conversei com o Ramon É um projeto Esse projeto se chama Acredito Ponte Nova E eu fui Fui concorrer Aonde que foi isso? Foi na Praça do Triângulo Foi na Praça do Triângulo Aí concorri a 300 reais Mas uma vaga no SBT De Minas Teve alterosa A TV alterosa Vai ter um o que lá? Vai ter um concurso Concurso lá É, um concurso Tinha duas modalidades De dança E de canto e música E aí eu ganhei E eles é que julgam Veio um pessoal de lá ou não? Não, veio um moço do SBT Tinha jurados de outra cidade Acabaram que Tiveram que colocar jurados daqui mesmo E aí eu cantei Há evidências que eu cantei agora Há evidências, né? Quase ninguém conhece a música É, imagina É igual a Boate Azul Quem conhece? Esse pródigo é paralelo com o SBT Eu nem sabia Parece que não teve Não sei se não teve muita divulgação Ou foi? Te teve sim Acho que foi mais pelo Facebook É, foi mais pelo Facebook Dá uns parabéns para o SBT aqui Aproveitar o espaço Dá uns parabéns para o SBT A única TV aberta que eu vejo na minha casa É o SBT hoje em dia O resto é uma falação de mentira Uma quantidade de mentira Umas notícias Tudo Hoje tem internet, né? Principalmente na parte da política Tendenciosa para um lado, outro para o outro O SBT Fiel Nota 10 para o SBT Viu? Pessoal da Alterosa Parabéns Pessoal da SBT Também lá do Silvio Santos Parabéns Notícia do SBT É limpinha Perfeito O resto é tudo tendencioso Não vejo Na minha casa não entra mais Só o SBT Aqui, mas parabéns Vamos torcer para dar certo Se der certo, você ganhar lá Você ganhar bastante dinheiro Você lembra de nós Tomara Aí você volta de um programa Aí em novembro Outubro Ou novembro A final já está chegando aí Aí eu vou Vou concorrer Aí você traz notícia para nós aqui Tomara que eu consiga, né? Eu acho que vai ser maior Não sei qual o valor que vai ser não Mas a reserva Eu concorrei a 15, 20 mil A prova vai comprar um sítio para mim É Lembra de mim quando entrar no teu reino, viu? Serginho Serginho e Tamires Todo artista tem que ir onde o povo está? É, igual a gente está comentando Tem que estar onde tem o movimento, né? Mas não adianta estar lá, né? Igual você me comentou Não adianta estar lá e tocar só o que eu gosto Tem que fazer o que o povo gosta, né? Tem que tocar de tudo Eu acho que é bem-vindo por aí Não existe Levar o que ele gosta para cima do povo Só aquele estilo, né? Tem um cantor Que eu gosto muito Que ele chama É Lima Santos Porque eu acho Ele é um artista do povo mesmo Ele teve aqui Deu um showzaço aqui Uma vez Ele não tem Ele não canta só rock Ele não canta só MPB Só sertaneiro Ele pega a música E ele traz E outra coisa que eu admiro muito Que eu acho que o cantor Pessoa que toca tem que fazer É porque eu acho que assim São coisas que a gente vai aprendendo O Zé de Camargo canta de um jeito Eu não vou cantar igual ao Zé de Camargo Não Porque cada um tem o seu timbre O seu jeito Eu vou cantar Se dá para me fazer Eu vou trazer para o meu jeito Eu vou cantar Vou dar a minha interpretação ali E o Elie Marçal Ele faz isso Ele é um cantor popular Ele canta de tudo De samba Forró MPB Ele pega de tudo ali E dá um negócio É um showzaço Eu acho que assim Um músico O cara que vai tocar na noite Eu se propôs A fazer uma música na noite A gente não está na mídia Nem nada Minha opinião Eu acho que a gente tem que tocar de tudo Tocar o que o povo está querendo ouvir Não adianta eu ir para lá O povo está ali querendo ouvir Eu quero ouvir uma música sertaneja Eu vou ficar ali Vou tocar assim Olha que coisa mais linda E o povo não está para isso Não Que a música não seja ruim Mas E não que eu não goste Mas eu tenho que fazer O que o povo está querendo ouvir Ele que paga Ele que faz o movimento da casa E quando o dono da casa Quer que você toque O que ele gosta O que ele acha A minha casa só vai tocar isso Não tem muito disso É o outro que vai quebrar também A maioria deles quebram Quando fazem assim Infelizmente O pessoal tem que ter uma visão Nem eu não sou comerciante Mas a gente já está na noite A gente observa isso Se ele não começar a fazer as coisas Para agradar os clientes O que o cliente está querendo ler A casa O pessoal vai começar a sair Vai começar a migrar para outras casas Mas isso é velho Isso é velho Isso não muda Não Eu gosto desse estilo Eu fiz uma casa Porque o estilo da minha casa É para esse estilo aqui Então tem que tocar só isso Isso existe Se eu vou tocar só o que eu gosto Eu gosto de música romântica Quem vai ver meu show Sabe que eu Dependendo do número Igual lá no Zero Grau Eu gosto muito Mas relativamente falando As músicas quase todas Têm um romantismo É Aí assim Mas se eu for ficar só O tempo todo Só ali Não vai adiantar O pessoal vai lá Daqui a pouco Começa a cochilar E não adianta As músicas que eu gosto Eu vou fazer para mim em casa Só Sai para a noite Eu vou tocar O pessoal quer ouvir Pega o gancho Que você está falando Deixa eu falar para o cara Você é dono de casa noturna Meu amigo Você é dono de casa de show Barzinho Presidente de clube Deixa eu falar um negócio para você Eu tenho um grande amigo Não vou citar o nome Porque isso é muito chato É falta de ética De uma cidade aqui Do estado do Rio Eu conheci ele há muitos anos Ele herdou uma casa noturna Que foi do pai dele O pai dele morreu Deixou uma casa de show para ele E o que ele fez A casa muito bem frequentada Todo mundo que entrava na casa Ele Fulano vem cá Quem você gostaria que tocasse aqui Quem é o melhor aqui da região A banda tal Ele é notável Serginho falou que a banda tal Tamires Você Quem você gostaria que tocasse aqui na casa O melhor na sua O melhor é fulano de tal Aí Tamires escolheu fulano de tal Ele fez isso com todos os clientes dele No final O que o povo escolheu Foi em quatro bandas da região Que são justamente as mais caras É o que o povo Que frequenta a casa dele Que escolheu Não é ele Dono de bar não entende de música Não Aí o que ele fez Ele chamou esses quatro lá Falou assim Olha O meu povo escolheu vocês Eu tenho quatro fins de semana por mês Eu vou dar uma sexta-feira para cada um Tocar O ano todo A vida toda Mas eu quero preço Ele tem poder de negociação Ele vai dar serviço para o cara A vida inteira Todo mundo fez pelo pelo metade do preço Fechou com eles uma vez por mês A vida inteira Favoreceu o músico e ele Essa casa dele tem 40 anos 40 anos que está lá Bombando 40 anos Qual casa noturna que você conhece tem 40 anos? A maioria dos barzinhos não dura nem um ano Ela tem 40 anos Quem toca lá é quem o público dele escolhe Existe o negócio do dono de casa noturna Não, aqui só vai tocar MPB Então vai rachar lenha Vai arrumar o que você vai fazer Você não sabe mexer com isso não Vai capinar uma roça Aí quem vai escolher O povo que frequenta a sua casa Que vai escolher o que você vai Tipo de música, não é? Pois é Não, e assim Eu acho que assim Tudo que a gente vai fazer Eu vi um palestrante falando assim Você segue exemplo daquilo que deu certo Do que deu certo Você pode observar Você está vendo que o seu negócio Não está indo muito bem Você vai olhar assim Olha Essa casa aqui Por que ela funciona? Ela está há uns anos Que está no mercado E ela trabalha mais ou menos na linha Então Eu vou ter que analisar isso aqui Eu vou ter que seguir essa linha Segue exemplo Não adianta você falar assim Vou impor a minha personalidade Lógico Você vai ter suas características Mas Você tem que seguir o que está dando certo Não adianta Senão você não vai Dono de barzinho é difícil A tendência é você ficar E tudo desde que o mundo é mundo Tudo nesse mundo tende a cair Então assim Se você puder seguir os bons exemplos Pelo menos você vai ficar mais tempo no mercado Mais tempo você ganha Vai ficar mais tempo ali Senão a não ser que você não queira Vamos terminar esse último bloco Mais uma música O que vocês vão cantar? A mais pedida da noite A mais pedida? Sim Seis dois Tanto faz Ou um ou outro Vou deixar Quando nós vamos terminar esse bloco Vocês cantando A mais pedida é um boate azul Então vai Não tem ninguém Fica sem tocar Senhora Você canta um refrão Tá aqui na voz Na voz Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor Com outro amor Que a gente cura Me curar a dor Desse mal de amor Da um boate azul E quando a noite Vai se aglorizar No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se não sei o rumo Ou para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou É uma boate aqui Da zona sul E eu bebi demais E eu não consigo Nem lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boa A arte azul Eu amo Para o sucesso Você falou Para o sucesso Eu não sei Mas para o fracasso Você tentar agradar A minoria Você ir para a noite Para cantar a música Daquele cara Que te pediu uma música Não tem nada a ver Naquela hora Naquele ambiente Eu não faço isso não Eu já vi Todo mundo passa por isso Quando você fazia aqui Na padrão de São João Batista Você dava num ritmo Todo mundo animado Lá dançando E chegava alguém lá Eu não sei se a pessoa Estava querendo É sacaneável Toca aquela música Clássica Aí você Tá depois eu vou tocar E me tocava o barco Para frente São coisas que a gente vai aprendendo Às vezes você tá cantando Sertanejo Tá tudo Sabe Aí vem uma pessoa Pô, canta Renato Russo Meu Deus Não tem como parar Agora é Tá no embalo Quebra É, você começou É difícil Tá no embalo Eu canto Logicamente sim A gente é Dependendo do clima Que o pessoal estiver lá Se for a maioria Aí se a gente tá ali Tem as músicas Porque Renato Russo São músicas marcantes Também Aí a gente consegue Fazer uma variação ali Mas assim Se a gente começou Começou um estilo Sertanejo Eu já fiz isso De vez em quando Eu tô com essa uma coisa A pessoa pede 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 Porque lá no Daniel Muita gente que Tá só de passagem Que tá no hotel Tá indo embora Aí vão falar Ah, tem porque Daqui a pouco eu tô indo Então eu vou E quebro o galho Essa história Toca agora Que eu preciso ir embora Isso é velho Mas o que eu tô Querendo dizer Senão a gente perde A linha do repertório É O que eu tô querendo dizer É que tipo assim Já tá tudo Se eu tô numa linha Mas tipo assim MPB Ana Carolina Tudo bem Dá pra encaixar Renato Russo Agora Você tá no meio Do show Depois do intervalo Você tá cantando Sertanejo Pagode Aquelas coisas O pessoal vai Canta Renato Russo Não tem como O pessoal vai ficar assim Ah, vocês vão ver Vocês vão pegar Eu tô tocando Um baile de carnaval Carnaval Na época tinha baile De carnaval Em clube Chegou um senhor Pra mim E pediu pra me cantar Boemia Do Nelson Gonçalves Boemia Aqui me tem De regra Eu falei pra ele Você se perdeu Você se perdeu De alguma série Assim meu amigo Tá todo mundo Vestido de carnaval De perro Colombina Serpentina Estão pulando carnaval Você quer que eu cante Nelson Gonçalves Não, mas eu gosto Não, mas você veio Na festa errada Você desculpa Você se perdeu Do show do Nelson Gonçalves Vem parar no carnaval Que isso Você tá louco E o cara encheu o saco A noite inteira Não, hoje eu vou cantar Isso pra você não Você tá doido É complicado Chama-se melosquência O pessoal de rosa Faz fulano e tal Não tem melosquência Só pode Aqui, secretaria de cultura Tá dando Amor, apoio Ó, vou falar com você Não ri não Não Eu falo assim Eu não posso falar De minha parte Eu nunca tive apoio Nunca procurei Então eu não posso falar Assim que Pra meu Eu nunca procurei Eles pra poder Ô fulano Me ajuda com tal coisa Há muitos anos atrás Quando eu cismava Que eu era melhor Do que eu era Na época Todo mundo acha que era Eu achava que eu era o cara Nós ia substituir os Beatles A gente achava É, eu achava no assunto Mas é É questão de experiência Com o tempo A gente aprende Mas aí eu cheguei a procurar Que eu tava querendo gravar Um CDzinho e tal Mas Aí falaram que era pra eu mandar O projeto e tal Então eu mandei Mas eu não insisti não E ficou nisso Infelizmente De minha parte Eu não posso dizer muita coisa Porque eu Esse é igual quando acontece Alguma coisa Na empresa Aí A justiça vai lá A imprensa vai lá Ó Teve um roubo aí na empresa Como é que vai ficar Nós abrimos uma sindicância Pra apurar o caso Quando fala que abriu Sindicância pra apurar Porque não vai resolver Nunca mais Esperar Esperar um tempinho Nunca mais É Eu não tô falando aqui Especificamente De Secretaria de Cultura Dessa ou daquela cidade Eu tô falando De uma forma geral De uma forma geral Nada funciona Eu não sei pra que que existe Sinceramente Porque tem um monte de gente Recebendo salário Dinheiro público Não deveria existir E a história é sempre Ah nós não temos recurso Se não tem recurso Pra que que existe Tá lá pra que Clube é a mesma coisa Tem o secretário de Como é que chama Sociabilidade do clube Que não promove sociabilidade Pra que que tem o secretário então Bora E esse negócio Da Dnucidi Favorece uns Favorece os amigos do rei Sempre foi assim É horrível Isso é Toda cidade quase é assim Democrático Não deveria ser pra todo mundo Realmente Não Geralmente são os amadores É E vão Vamos fazer uma coisa legal mesmo O pessoal ver Vão incentivar mesmo as pessoas Incentivar os amadores Porque os profissionais Não são incentivados Nós estamos sozinhos Não Se a gente quiser fazer alguma coisa Tem que ser Eu até falei Eu falei com Eu falo muito com os amigos Eu converso com eles Eu falo assim Olha A gente que não nasceu Em berço de ouro Pra abrir as portas A gente tem que meter o pé na porta Tem que ir com garra E a gente que vai Não espera ninguém pra fazer pra gente Não A gente mesmo vai atrás e faz Porque Difícil demais Falar assim Ah vou ter um apoio disso É complicado É A gente não tá falando pra ofender ninguém Não A intenção nossa aqui É tentar formar a realidade Eu acho Sinceramente Estou sendo sincera Que eles deviam dar mais oportunidade Para as pessoas que estão vindo Nunca dão Nunca dão É sempre as mesmas Não São sempre as mesmas pessoas Sabe Tem muita gente boa Que tá começando Muita gente boa Que tá começando Mas eles sempre Vão pras mesmas pessoas Os que não vão dar em nada Os amadores Que não vão dar em nada Entendeu Eu acho Toda cidade é assim Toda cidade é assim Eu acho Que deviam dar mais oportunidade Para as pessoas Que tá todo mundo ali No mesmo objetivo Ô Virgi Entendeu Uma coisa que aconteceu Há muito tempo atrás Que Até no Relativo a mim falando aqui Tanto faz Dono de casa É aquela coisa É a história A velha história Que eu ri O corpo e o mar A pessoa falou assim Ô fulano Faz uma propaganda Vai ter um músico Vai tocar aqui E Coloca assim Fulano Estudante de medicina Eu vou dizer O que que tem a ver Se ele estuda medicina E o que que vai Eu falo só Não E o cara assim É tipo assim Porque eu acho Que ele imaginou Que vão pôr Fulano de tal classe Que que não sei o que Que vai chamar E não O que tá ali É pra fazer música Então vamos falar Sobre o negócio da música E eu acho Que desde que o mundo É o mundo É assim Eu acho Que até a Secretaria De Cultura Tem aqueles negócios Ah fulano Que é de família Tal Fulano assim Fulano que E tem que Puxar Não tô dizendo Que seja a Secretaria De continuar Você falou Não Todo lugar Toda lugar Isso é reflexo De Secretaria De Cultura Que é dirigido Por quem não é Um artista profissional Que eu sempre Bati nessa tecla Aqui Quem que é o Secretário De Cultura Ah é o fulano de tal Que trabalha Não sei o que Ué Então peraí Então Na Secretaria De Saúde Então nós vamos Botar um pedreiro Lá então Na Secretaria De Educação Vamos botar um dentista Ué Então peraí E digo mais também Eu acho que Pra colocar alguém Se fosse colocado Colocar alguém do meio Tem que ser alguém Que tenha a mente aberta Pra todos os estilos É Porque se colocar uma pessoa Que eu sou só Fica só ali Numa minoria Tal estilo Aí vai favorecer Aquele grupinho Que toca aquele estilo Aí acaba com a cultura Da cidade Acaba com a vida Na outra Tem música gente É uma coisa Que eu acho Que eu acho que Música é música Não interessa Falar assim A pessoa falar assim Ah Isso não é música Música Não existe música ruim Música boa Uma vez que me falou Foi a Dilson Que trabalhou com você Existe música agradável Aos ouvidos Música é É Chegou pra mim O que é ruim Pra mim Pode ser bom Pode ser bom Isso é questão de gosto Gosto não se discute E se fulano Cheguei ali no lugar Igual você falou Cheguei no lugar Não gostei desse estilo ali Eu vou virar Vou sair Vou embora Não tem necessidade disso E agora A pessoa não pode ficar assim Eu vou Eu vou ser um contratante De uma casa Eu sou um Tem que ser de acordo Com o que eu gosto Com o que eu gosto Vou abrir espaço Só pro vulano Vamos incentivar Porque eu acho assim Quando a gente faz isso Tudo cresce A cidade cresce Incentivando Vai ser Vai dar incentivo Pra pessoa A pessoa vai animar mais Vai tentar evoluir E as casas Vão abrir mais espaços Eu acho que Quando a coisa Flui de uma forma Sem ser aquela coisa Bitolada Que a pessoa Coloca um tapa-olho Que só vou na minha direção Do que eu gosto Aqui Eu acho que as coisas Vai dar tudo errado Nós vamos terminar o programa Infelizmente Ainda hora de acabar Eu queria que vocês deixassem O contato Pra quem quiser contratar O Serginho Pires Ou a Tamires Lima Como é que faz? Sérgio Pires É o WhatsApp Ligue pra 931 98429 8429 6619 6619 Pra contratar a Tamires É com você também É o negócio de ligar a bola Não é ligar pra minha filha Tem que passar no pai Tem que passar no pai Não vem com essa não É O bicho pega aqui Eu vou ligar pra ela E o buraco é mais embaixo Não vem e eu vou ligar pra minha filha Só lhe falando com uma amiga aqui Que a gente fecha todo dia E faça um preço Escolha uma música pra gente terminar Ô gente Fica a dica aí Qual cidade que você é Quem que é o secretário de cultura Da sua cidade Quem que é o presidente do clube Da sua cidade Quem que é o dono de casa Noturno da sua cidade Na hora de contratar Contrata aquilo que o povo Quer ouvir Não é que você gosta não Ninguém tem que saber O que você gosta Aí os meninos são de primeira linha Contrata eles Olha que legal O show que eles estão fazendo Nós vamos terminar O nosso programa aqui Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por vocês terem vindo A porta do programa Está sempre aberto Para trazer a sua vitória Lá do SBT Quando você vier Você traz pra nós Gente eu conversei aqui Com o Serginho Pires Que é músico E a Tamires Lima Que é cantora Filha dele Está fazendo bonito Muito obrigado Até a próxima Se Deus quiser Tchau Eu toco de tudo um pouquinho Tocar uma de Roberto Casas Falou do lado que eu escuto Se você pretende Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos Você vai me conhecer Você vai pensar Que eu não gosto Nem mesmo de mim Que na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor me acuda Eu vivo muito só Se acaso numa curva Eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas Na estrada de Santos Onde eu tento esquecer Não posso lhe dizer Eu vou te dar Eu vou te dar